Fala aí galera do The Best Bull Canyon, beleza? Leandro Simões aqui, proprietário do The Best Bull Canyon Tudo bom meus amigos? Vamos lá! Galera, hoje nós estamos aqui no Santo Sumon Vamos embarcar aqui uma cadelinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui A gente fica aqui do lado, aqui na entrada principal, né? Pra que dê a hora certa e a gente possa estar embarcando a nossa filhote aí, tá bom? Essa aqui vai pro meu amigo Anderson Anderson é lá do Suriname, galera E... mas primeiro a cadelinha tá indo lá pra Belém E aí de Belém não sei se o ônibus vai mandar de avião, né? Ou se de repente barco também é uma alternativa, tá bom? O The Best Bull Canyon aí mandando cachorro pra tudo quanto é lugar, galera Estados Unidos, Bolívia, agora o Suriname Já mandamos um pra Argentina também Agora estamos mandando aí pro Suriname Beleza meus amigos do The Best Bull Canyon? E na quarta-feira estamos embarcando outro cachorro Uma Recife, como eu falei anteriormente aí Também vai de avião, vai partir aqui do aeroporto Santos Dumont Bom, nós temos aí um contato bom Porque o cachorro aí vai dentro da cabine Mas tem que ser novinho Então isso aí só The Best Bull Canyon tem, galera Ou poucos tem, beleza? Isso aí é segredo de estado Olha lá galera, olha Eita, quarta-feira vamos estar de volta, como eu falei Vamos embarcar a cadeirinha do meu amigo Tiagão Indo pra Recife Aqui a cadeirinha vai pra Nova Suriname Também é filho do El Patrão Galera, não vou pegar ela não Porque ela tá dormindo, tá aqui dentro do carro Tô esperando aí a hora pra embarcar Beleza? Eu não vou poder gravar muita coisa aqui Quando chegar ali o rapaz me chamar Eu vou entregar ela aí na porta do aeroporto E de lá, ele leva a cadeirinha lá pro seu destino final Que é Belém, né? E de Belém, depois como eu falei Segue pro Suriname, não sei se de avião ou de barco Aí o Anderson lá que vai resolver Tá bom? Aproveita aqui o incêndio, galera Nós temos aí filhotes disponíveis, galera Chama aí Vamos... Vamos botar pra apocar, como dizem aí Galera, outra novidade A Amora entrou no CIG A Amora numa melhor escadela A Amora produz demais A Amora, ela é mãe aí da Chanel Que é mãe do El Patrão, né? A Amora, ela é mãe do Monkey A Amora tem vários filhotes espalhados aí Só por essa idade Na minha opinião A Amora é a minha cadeira que melhor produz Melhor produz é a Amora Eu não sei as outras ainda Que vão produzir ainda Mas atualmente A Amora, sem dúvida Se não é a melhor É uma das melhores cadelas Deixa aqui, galera Na descrição do vídeo Quem que vocês acham Que eu devo cruzar a Amora Vamos lá Me ajudem aí Tô numa indecisão danada Confesso A princípio vai no Marrocão Vou fazer um embrinde do Caveira, né? Porque a Amora é filha do Caveira E o Marroco também é filho do Caveira Galera, se eu cruzar no Marroco Só vai vir mamute Só vai vir coisa de louco, galera A Amora é grande A Amora é cadelaça Cadelaça, cadelaça Cadelaça, cadelaça Cadelaça, cadelaça Cadelaça, cadelaça Cadelaça, cadelaça Marroco, mano Marroco tem filhote dele Com seis meses Com cinquenta quilos Seis meses, cara Eu já botei esse vídeo aqui, né? Enfim Diz aí Vai no Marrocão mesmo? Vamos confirmar Ela entrou hoje no CIS Semana que vem Vamos começar a inseminar E quem quiser aí Ser feliz Entra em contato A gente já faz uma reserva Uma pré-reserva Tá bom, galera? E volto a falar Vai ser a cruz aí Uma das cruzas Mais bacanas Que nós vamos ter esse ano Até o final do ano Vai explodir de produção O Tripper vai começar a produzir Vai na filha do Gotenks Nós temos também o Monkey Que vai também entrar na produção De repente ele vai na Madre A Madre é aquela cadelaça Tá? Enfim Não, mas o Monkey não pode ir na Madre não Não vou fazer esse fechamento de sangue não Não vou não Aí eu vou ver aqui Que eu vou cruzar a Madre De repente Não sei Isso aí é um outro passo Devagarinho, né, galera? Porque senão eu fico doido É muita coisa na minha cabeça Monkey Pode ir Enfim Galera, eu não tô com a cabeça muito boa Tô entregando o cachorro aqui Mas vamos ver Vamos ver como é que a gente vai fazer aí Mas a certeza de coisas maravilhosas estão por vir Final do ano Era o The Best Bull Canyon Só cruzamento top Vocês podem anotar aí Pode anotar Vai vir não Não, desculpa, gente A Madre vai no Monkey O Monkey é filho da Amora Foi mal, galera Foi mal Eu tô aqui olhando aqui Porque é que passam os guardinhas aqui Tô com medo de ser montado Pra quem não conhece Rio de Janeiro Vou mostrar um pouquinho Olha lá, galera Pão de açúcar Vamos ali Vamos ali Vamos mostrar ali Vou deixar o carro aberto com a chave Rio de Janeiro é tranquilo Ali é a praia do Flamengo Esse Rio de Janeiro é muito bonito Esse Rio de Janeiro é diferenciado Olha lá, galera Olha só 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 Que vizinho tão maneiro O cara do mundo Quer ver o picho aí dentro Galera Olha aí Olha o picho, galera Coisa linda, né? É isso aí, galera Vou voltar aqui pro carro O carro tá aberto com a chave na conexão E pior O cachorro tá lá dentro da cadelinha Me rouba a cadelinha O que que eu vou explicar pro Angus? O Debesco e o Buqueno Galera, não arrisca não, galera Vem aqui Vem pro Debesco e o Buqueno Vem ser feliz Vem ser feliz no Debesco e o Buqueno Um abraço, galera Valeu Fui